Bom dia pessoal, mais um vídeo do Sandro da Cava 7, salve salve, vamos, vamos, é nós, estamos juntos, tudo bem com vocês, pessoal, é nós, estamos juntos, pessoal, é o seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui para dar mais uma dica aí do Sandro da Cava 7 para quem, assim como eu, tem uma moto que não usa no dia a dia, uma moto que não usa para trabalhar, que anda só os rolezinhos aí de fim de semana, então tem certos cuidados aí para vocês pessoal saberem, para não ter aquele incômodo de chegar no fim de semana, vai pegar a moto, a moto não pega, a moto está engasgando, a bateria está fraca, tem certos cuidados aí que a gente tem que tomar para que não descarregue a bateria, que a moto não afogue e outra coisa, o motor tem que funcionar, que não tem nada mais chato, né pessoal, tu chegar no fim de semana aí, deixar a moto parada, 5, 6 dias aí, chegar no domingão, dar uma volta e a moto está com problema, então eu tenho 3 dicas cruciais aí, para quem quer saber aí, para ajudar vocês, para não dar esse problema e essa dor de cabeça, a primeira dica pessoal é o seguinte, ó, é, a bateria, vamos falar sobre bateria, a bateria é o seguinte galera, a bateria se tu deixar, todo mundo sabe que ela descarrega, porque ela tem um aterramento, né, então, uma dica importante é o seguinte, se você não vai usar a moto durante 5, 6 dias, isole a moto do chão, como faz isso pessoal, é o seguinte, a dica é muito importante aqui, ó, coloque um pedacinho de borracha no pezinho, que pode ser um chinelinho havaianas velho, está aqui em close para vocês verem, ó, que daí vai evitar que passe a corrente da bateria para o chão e que a bateria não enfraqueça, isso vai manter a carga na moto pessoal, é uma dica muito importante, tá, existe também aqueles tapetes que tu compra, tapete emborrachado, que tu pode colocar, mas não tem necessidade porque os próprios pneus da moto já impedem esse contato, né, então tu isolando o pezinho ali do chão, já é também uma boa dica para não perder carga da bateria, tem gente que pega e e tira os cabos da bateria, mas eu acho meio isso incômodo, tem que estar desafrouxando, apertando de novo, isso aqui é uma coisa mais rápida e eficiente. Segunda coisa pessoal, que também é importante, feche a torneirinha de gasolina, motos mais antigas, carburadas, geralmente tem isso aqui, ó, essa torneirinha de combustível, o famoso on, off, aberto e fechado e reserva, tá, tá meio escuro aqui galera, vocês não vão ver a minha tem aqui, ó, tá, então sempre feche a torneira, por quê? Porque se tiver algum vazamento de agulha e cede e a torneira continuar aberta durante todos esses dias, pode afogar os carburadores, e aí isso acontece o que? A moto não pega quando você for ligar ela depois de vários dias, causa afogamento dos carburadores, aí vem um transtorno, pode matar a bateria de tanto fazer pegar, então feche a torneirinha de gasolina, quando for andar, abra, claro, obviamente, depois feche outra vez, tá? E a terceira e última dica bem importante, ligue a moto galera, liguem a moto, pelo menos ligando umas duas vezes na semana está de bom tamanho, tipo, tu andou no domingo, ali por terça-feira dá mais uma ligadinha ali de 10 minutinhos, 15 minutinhos, faça ela trabalhar, desliga e pronto, pode ligar também no meio da semana uma vez, desde que você ligue a moto durante a semana, no mínimo umas duas, uma ou duas vezes, vai fazer o motor trabalhar, o óleo girar, dentro do motor e descarbonizar, tá? E fazer a bateria também ser carregada pelo alternador, tá pessoal? Então aí são umas dicas aí do Sandacava 7, mais um vídeo de dica pra vocês pra ajudar quem tem moto carburada especialmente a fazer isso aí. Claro que moto nova também, pessoal, não deixa, não pensa aí, ah, eu tenho uma moto 2017, 2018, eu posso deixar parada um mês que não vai dar nada. Não, engana-se pessoal, tem que ligar a moto, nem que ela for nova, ligue a moto pelo menos umas duas vezes na semana se você não usa para trabalhar no dia a dia, tá galera? Então é isso aí. Então aí foi mais um vídeo de dicas do Sandacava 7, espero que vocês tenham gostado dessa dica importante aí, principalmente pra quem tem moto mais antiga assim como eu, tá galera? Assim você vai evitar dor de cabeça e evitar problemas no seu rolê, tá galera? E outra coisa, vem mais uma última diquinha, não vai usar moto, tape com paninho, bote um lençolzinho por cima ali que cubra toda a moto pra evitar o pó, tá pessoal? Então é nós que estemos juntos, agradeço a todos, um salve a todos os inscritos, quem não é inscrito vai se inscrevendo, vai chegando, quem tá vendo esse vídeo, deixa o likezinho e ative o sininho. Um salve a todos, até o próximo vídeo de dicas do Sandacava 7, valeu, fui pessoal! Um salve a todos, até o próximo vídeo.